Jornal da história corre pro Maggio, corre de nós, dá um gás Um ascendente sentido sul, próxima entrada de Jiquitiba, no quilômetro 326 Peças automotivas de uma carreta que tombou e tombou com força aqui, hein, mano? Dá um gás aí Essas peças aqui, ó Olha só, o acidente aconteceu agora, por volta de 10h40, já são 11h Muito óleo na pista, muito óleo na pista e muita peça automotiva Agora que eu tava trocando ideia ali, mano, é peça automotiva Não manjo muito disso não, mas é um tal de bandeja que eles falam Ó, tem até aqui, ó, tirado daqui que senão os caras passam por o pneu aqui, ó Esses bagulho aqui, ó Eu não sei como que é Eles falam que é bandeja isso aqui, ó Bandeja de... Tá cheio aí, a pista tá lotada aí, mas tem óleo pra caramba Vazou meu irmão Vazou óleo da carreta pra caramba Cheio de óleo diesel da porra Isso é louco Olha aqui, óleo, velho Mó perigo de acontecer outro acidente aqui, hein É peça automotiva E tem uma galera ali, né Pegando Ó, gente, né Mais aí De fato, gente O Brasil O Brasil